Música Todo mundo sabe que Silvânia Kino há muitos anos é adepta do MegaRé, né? Mentira! Ok! Ah, você não sabia? Ah, meu querido! Agora tá sabendo! Sem palavras, sem palavras! E durante os bastidores da gravação do DVD de Valkyria Santos, ontem, na Paraíba, a cantora apareceu bem à vontade. Mas calma! Careca? Não, gente! Foi de touquinha, isso mesmo! A cantora foi filmada ainda se maquiando e com touca pra guardar o cabelo. Os bastidores desse DVD foi só pra zepada, olha só! Estou eu de touquinha aqui, tá, meu amor? Vem no Brasil! Touca! Já já tô pronta! Silvânia Kino e como não amar paulinha abelha! Gente, eu tô muito... Olha, maravilhosa, abelha! Silvio! Adoro, touquinha! Dá em nada! Nosso quarto virou um peruzal! Olha aí! Nosso quarto virou o próprio camarim da calcinha preta! E agora abate saliva! Como não amar! Oi, povo! Ah! Ah! Eu vou aprender, eu vou aprender! Não é? Um, dois, três! Um, dois, três! Como não amar, gostosa, top né amiga, tá gostando, vamos lá pra baixo, bora Como não amar, eu amo mais, o subaco garboso, eita, olha, o pai Badu ficou, sua esposa ali, tá ali, tá ali, um beijo minha linda, um cheiro grande, olha, hoje mais uma vez uma reunião de amigos, eu tenho que agradecer a Deus, tá aqui ó, mostrar aqui, pera aí Daniel, a gente tá mexendo na mala, a gente tá mexendo demais na mala aqui ó, levando aí ó, eita, 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 meu Deus, que o negócio tá bom demais hoje aqui, esse barinho é um cheiro bem, eu tô encontrando amigos, eu tô feliz por esses eventos, olha, tu sabe que tu mora no meu coração, né? Você tá bem, eu quero cantar aí com você também, então vamos, vamos, se preocupar aí que eu vou fazer um DVD só pra ter vocês do meu lado, vamos, todo mundo devia gravar um DVD assim, né? Assim, só com amigos, bem intimista, só pros amigos, pode deixar que é o próximo que eu vou fazer. Até nós. Agora, como não amar? Eu transformei esse quarto numa parada gay. Eu amo. Eu amo. Como não amar? Um rachinão, Zé. Maravilhosa. Arrasou no cabelo Daniel de Al. Arrasou Lucas. Que verdade. Respeita a pau da abelha. Mas eu continuo a me anusrar. Não continua não. Só resisti. Alguém assim. Arrasou. Eita. Arrasou. Ah, Patrícia agora, cantar com a Val. Patrícia! Patrícia! Deixa que loucura. E além de Silvani Aquino, Daniel Dial e Paulo e Abelha também fizeram uma participação especial do DVD da Ex-Magníficos. Do grupo de vocalistas do Calcinha Preta, só não foi convidado Bel Oliver. Confira agora a prévia da participação dos três cantores que arrasaram no palco com a loira poseira. Viva a minha culpa, tive meu castigo. Seu padre! Ai, ai, já vou enviar! Oi, gente! Maravilhosa, linda, gostosa! Linda! Matematicamente nós dois somos um Uma soma que não se divide de jeito nenhum Descobri meu sangue e seu DNA Que nem mesmo a ciência moderna consegue explicar Esse amor me deixou viciada E resolvi tirar você do coração Eu quero fazer você só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor E eu andei Pensando que você ia me amar Fiquei tão sabendo que ele também me deixou Agora eu vou passando tudo que você passou Se pelos meus erros também tenho que pagar Não vamos deixar essa amizade acabar Não acostumada Interpecindo até nem medir de você Deixou meu coração E eu fiquei do nada Eu não sou mais de mim Pra sempre sou você Felicidade é viver Pra te amar Não pude um rumo assim se fico Eu sei você queria só me usar Pra te esforçar alguém do seu interior Fora de mim Faça de eu te esquecer Mas não alguém Tirando a solitura Me deu amor que mereceu o coração Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Ele vai chorar Ele vai chorar Ele vai chorar E vai morrer de saudade Ele vai Ele vai Ele vai Acha que não Vai morrer Ele vai morrer Ele vai chorar Ele vai chorar E vai morrer de saudade E desse sonho Eu não sei Acordar Foi Deus Que nos uniu aqui Silvana, Silvana, é assim Esse amor me deixou viciar Não me acostumar Então, eu pensei, dependente de você Deixou meu coração e eu fiquei no mar Recapadeira de Santa E Marlos Viana continua dando declarações pertinentes em entrevistas, viu? Uma delas foi a que ele afirmou não chorar mais por mulheres Agora o motivo do seu pranto é outro O filhinho é Itoa Veja a declaração do loiro É uma coisa séria Só quem tem, não adianta nem a gente estar falando Porque só quem tem mesmo Eu chorava por mulher Hoje eu choro pelo meu filho É uma figura, velho Sabia que essa música sua aqui Bebê pra esquecer É de Magdalena, sabia? Ele vive bebendo pra esquecer Os problemas, as contas, entendeu? É, mas às vezes a saída é essa mesmo Mas é O ruim é quando a bebida Passa o efeito, né? Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Compartilha se gostou E claro, não esquece Aqui sempre sai primeiro Até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri